A Prova Brasil, que avalia o desempenho de alunos do ensino fundamental em testes de leitura e de matemática, teve os resultados preliminares divulgados. As escolas participantes da prova, no ano passado, já podem consultar o desempenho dos alunos. 4,5 milhões de estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental, de 50 mil escolas de todo o país, fizeram os testes.